Bom, nós já trabalhamos junto com a Intelbras esses anos todos, mais de 20 anos que a gente está trabalhando junto e cada vez realmente considera-se mais junto, porque a Intelbras é uma indústria que ela traz realmente todo esse suporte de gestores, de gerentes de canais, os que estão sempre junto com a gente aqui que nos auxilia no dia a dia para melhorar os negócios, para a gente estar a cada dia que passa ampliando o nosso mercado aqui nessa nossa região aqui do Centro-Oeste. Então, a gente considera realmente que é uma indústria que ela está sempre junto do distribuidor que nesse momento nós somos o cliente da Intelbras. Então, consideramos realmente que é uma indústria que está sempre junto da gente.